Bom, a gente vai tocar uma música agora que talvez vocês vão conhecer Tá tocando a nova Brasil FM, que se chama Barrendo a Lua Mas você partiu só em dois Do mesmo acordo com o sonho de nós E eu que não queria mentir Aceitar o sorrir do seu amor E eu que sempre quis te seguir E em meu fundo, meu mundo ao teu lado Barrendo a Lua, a Lua solidão Barrendo a Lua, a Lua solidão Barrendo a Lua, a Lua, o Lua, a Lua Amém. 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 Amém.